As polícias civil e militar de Parnaíba prenderam Maria Inês Santos Vieira, acusada de tráfico de drogas. Com ela, os policiais encontraram 19 papelotes de maconha, 42 pedras de crack, 2 telefones celulares, um tablet, 9 reais em dinheiro, além de uma balança de precisão. De acordo com as informações repassadas pela polícia, a acusada já vinha sendo monitorada através do serviço reservado. A área do segundo distrito policial aqui em Parnaíba é muito extensa e a ocorrência de tráfico de drogas domina aqui os trabalhos desta unidade policial. Mais uma vez a polícia militar, apurando denúncia anônima e levantamentos feitos de maneira preliminar, logrou êxito em fazer a apreensão dessa grande quantidade de droga, tirando mais uma pessoa de circulação. Toda a droga foi encontrada enterrada no quintal da casa da acusada. Maria Inês é esposa de um velho conhecido da polícia no mundo do crime, afirmou o delegado. Ela é esposa do Xerri, convivente dele, um elemento de alta periculosidade e agora ela também vai presa por tráfico de drogas. Ela encontra-se autuada na central de flagrantes e deverá ser encaminhada à penitenciária mista de Parnaíba ainda na data de hoje. Aplausos Aplausos Aplausos